As câmaras hiperbáricas, elas são um método inovador e elas estão sendo cada vez mais eficazes e adotadas no mundo esportivo. Isso é devido aos benefícios que elas podem trazer tanto para a saúde quanto para a performance do atleta. Toda a equipe DM, né, do Departamento Médico do Grêmio, eles foram treinados previamente por um profissional na área de saúde, que orientou a questão do manuseio tanto da câmara quanto clinicamente com os atletas. E hoje a gente veio recebido super bem, como sempre, desde as outras visitas que eu vim aqui, para a gente poder iniciar então as sessões com os jogadores. Elas funcionam basicamente aumentando a pressão atmosférica em um ambiente controlado. Isso permite que o corpo do atleta absorva muito mais oxigênio, o que seria possível em um ambiente normal. Isso faz uma elevação do oxigênio plasmático, faz com que ele melhore muito a sua recuperação, melhore bastante a cicatrização de lesões, pós-operatórios, enfim. Com uma quantidade maior de oxigênio no sangue, todos esses benefícios são trazidos aos nossos atletas. Você consegue fazer um tratamento individualizado. Por exemplo, eu tenho um jogador que aguenta uma pressão X a uma velocidade Y, eu consigo fazer isso. Eu tenho outro jogador que ele tem, pela fisiologia dele, de necessidades diferentes. Então essa é a grande diferença da Oxy Cameras. E além de todo um processo de entretenimento que você tem dentro. O jogador está ali dentro fazendo uma hora, uma hora e meia de sessão, ele consegue ficar assistindo o programa que ele mais gosta, ele se diverte, ele se distrai, ele dorme, ele fica deitado o tempo inteiro. Então ele consegue se movimentar ali dentro. A terapia hiperbálica tem demonstrado ser eficaz em acelerar a recuperação das lesões musculares. Isso é uma vantagem significativa aqui pra gente do Grêmio. E a razão por trás disso é que sob pressões elevadas, o oxigênio melhora a oxigenação dos tecidos. Isso não apenas acelera o processo de cura, mas também pode reduzir a inflamação muscular após as partidas. As primeiras vezes, as primeiras sessões que eu falo que a gente tem experiência, é que quando você entra, você meio que se compara como se estivesse em um aparelho de ressonância magnética. Não, é totalmente diferente. Ele é transparente e o atleta ali dentro pode se movimentar conforme a necessidade dele, conforme ele se sentir mais confortável. Dobre os joelhos, fica de bruxo, fica de lado. Então ela é muito confortável de se fazer a sessão. Existem já alguns estudos científicos que estão destacando o potencial da terapia hiperbálica para melhorar a recuperação muscular logo após exercícios intensos, como os jogos que nós vamos disputar aqui com os nossos atletas. E é importante que os atletas façam a aderência nesse uso. Inclusive, nós temos atletas aqui no clube hoje que já passaram por essa terapia, seja na sua seleção, seja em outros clubes que participou, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. É um tratamento disruptivo no Brasil. Nunca no mundo se teve tanto oxigênio no organismo. A maioria dos clubes da Europa hoje ofertam para os seus atletas as terapias com oxigênio-terapia hiperbárica. E, a partir de hoje, o Grêmio oferece isso também aos seus jogadores. Então, resumindo, essas câmaras hiperbáricas que a Oxi nos entrega hoje, elas representam uma ferramenta muito promissora para o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, com um potencial muito grande de melhorar a recuperação e a performance dos nossos atletas. Legenda Adriana Zanotto